Quatro pessoas, entre elas uma mulher, foram presas suspeitas de tráfico de drogas no bairro Santa Rita, em Governador Valadares. Crack, maconha e cocaína foram apreendidos. Quem tem informações desse caso é o Lucas Alves, que tá de volta aqui. É, Lucas! É droga pra todo lado. Você vai falar do Santa Rita, né? É isso, Nico. Vou falar do bairro Santa Rita, aqui em Governador Valadares. Testemunhas informaram a polícia e acionaram pra dar conta de que dois suspeitos estavam armados, assustando moradores que passavam próximo à travessia Ipanema. Após a apuração da polícia, foram encontrados em uma casa os três homens e uma mulher, com eles uma certa quantidade de drogas. Na casa de um dos homens, os policiais encontraram pedras de substância semelhante a crack, substância semelhante a maconha e substância semelhante a cocaína. Também foi encontrado aí máquina de cartão e outros materiais usados para comercialização das drogas. Assim, os quatro suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia de polícia, Nico. A quantidade de droga que está sobre a mesa e outros materiais, né? Aquilo é máquina, diretor? Máquina, né? Aquela máquina de recebimento. É que às vezes a pessoa não está carregando o dinheiro, né? Aí paga a droga com o cartão. Misericórdia. Obrigado, viu, Lucas? Não está fácil, não. O Lucas ficou com a cara de assustado ali. Eu já acostumei com essa quantidade de droga na região. É.